E aí, pessoal, e sejam bem-vindos às aventuras de um otaku! No episódio passado, ou melhor... Nos episódios passados, nós tivemos que enfrentar alguns carinhas no estilo de RPG. Isso não vai mudar ainda, porque esse mundo é cheio disso, mas... Eu sinto que dessa vez será mais fácil. Não vamos enfrentar nenhum nerd otaku aqui. Este lugar é o Castelo Invertido. Exatamente. Acho que entendo o motivo do nome, mas... Se você não entendesse, cara... Por que ele é invertido? Porque mocegos vivem nele. Eu disse mocegos, mas isso foi muito fofo. Então, eles decidiram construí-lo de ponta cabeça. Eu devia falar igual o nome dela sugere, né? Tipo... Calma. Então... Aquela é a entrada? Como vamos subir até lá? Não vamos. É por isso que nenhum incluso jamais conseguiu entrar aqui. Misterioso. Não, eu não vou falar daquele jeito, mas é tão fofo. Legal. Eles podiam só colocar um castelo normal com uma porta lá em cima. Bom, mas parece que não há nenhuma entrada. O único jeito é fazer um buraco na parede. O que seria forte o suficiente pra isso? Hum... Eu não sei. Mas talvez algum item aí, como uma espada que corta tudo, seja... Oh... Fuck! Não! A espada quebrou... Bom, abriu, mas... Essa era a espada mais forte do mundo. Era a mais afiada, não? A mais resistente. Pelo menos agora temos uma entrada. É, mas eu quebrei... Ela era um artefato. Eu fiz cagada. Alto! Quem vem lá? Uh-oh. Merda! Já nos acharam? Ah, é só um... Quem são vocês? E como entraram aqui? Olá, senhor mochego. É... Oh, pera. Eu vou lutar com ele já? Tá legal. É meio... O fisiculturista é meio opressor, o tamanho dele comparado ao do morcego. Ah, ele já era. Ok. Foi fácil. Mas, ei. Ele pelo menos se esforçou pra proteger o lugar. Vocês são muito fortes. Eu me rendo. E você... É o herói da lenda? É, eu acho que sim. Por quê? Estamos com um problemão aqui. O que houve? Nossa rainha já está dormindo há muito tempo. O despertador dela quebrou e ninguém consegue acordá-la. E o que é que tem isso? Enquanto a rainha dormia, muitos morcegos fugiram. Só sobrou eu aqui. Eu imploro. Acordem, rainha. Ah, e o que é que eu ganho com isso? Eu te dou um artefato. Oh. Parece conveniente. Sim. Acorde, rainha, e o artefato é seu. Ok. Combinado. E aí, como é que eu... Essa cama parece aconchegante, mas eu não consigo dormir de ponta cabeça. Essa é a rainha... É. Essa é a rainha dos morcegos. Dormindo pendurada. Ah. Não parece muito confortável, mas talvez para um morcego seja. Que isso? Ah, é por isso que o relógio parou. Ah. As pilhas vazaram. Oh. Faz sentido. Então só tem que encontrar a pilha. Um beijão sem lâmpada. Ah. Não sabia que morcegos eram leitores tão ávidos. Talvez seja só a decoração. Ah. São leiros falsos. Ah. What? Tá bom. Talvez eles não sejam leitores. São árvores. Ah. O que mais que eu posso fazer aqui? Quadras penduradas. Esse provavelmente vai ser um puzzle bem dos grandes, né? Não deve ser tão fácil sem acordar. Uma rainha é morcego. Uau. Essas... Pera. São escadas. Por que diabos eles têm escadas assim? Eles são morcegos? Eles não precisam de escadas invertidas? É só eles saírem voando. É sério. Esse castelo não faz o menor sentido. Ah, é mesmo. Vocês não conseguem voar. Pois é. Você consegue, né? Pra que escadas? Você pode me carregar até o topo? Eu posso tentar. Ah. Ah. Algo me disse que ele não conseguiu. Eu não consigo. Você é muito pesado. Você que é muito fraco. Ah. Já sei. Acho que há um jeito. Qual? Você sabia que no começo, os habitantes da aldeia da Força eram todos uns fracotes? Ah. Um dia, um especialista em química criou uma pílula de força. Depois de tomarem a pílula, as pessoas da aldeia ficaram extremamente fortes. Você tem certeza disso? Sim. Ele está certo. Você sabia? Então por que não me falou? Eu não achei que precisaríamos de você. Ou melhor, de uma. Você quer tomá-la? Ah, não. Por favor, consiga uma pílula de força. Com ela, eu conseguirei carregar vocês. Eu sempre quis ser fortão. Então vamos procurá-la. É. Em breve. Na verdade, não. Agora. Eu tenho que buscar isso logo, porque eu não tenho muito tempo. Na verdade, eu tenho. Só estou morrendo de calor, então eu quero terminar essa gravação o quanto antes. Mas não se preocupe. Nessa vez vai ser um episódio mais longo, eu prometo. É um pouco complicado, porque eu tenho que gravar esses vídeos no meio da madrugada com tudo fechado e... Ventiladores de ar. O que você quer? E aí, cara? Estamos procurando por uma pílula. Pílula de força. Você conhece? Vocês também querem ser fortões? Eu não diria um forasteiro como conseguir uma. A não ser que... O quê? A não ser que... Você me pague duzentas moedas... Duzentas moedas? Fala sério, cara. Eu sou rico. Obrigado. De nada, é nóis. Oh! Você conseguirá uma pílula lá embaixo. Valeu. Que fácil. Era isso que tinha aqui embaixo. Eu achava que era nada demais. E aí, cara? Como vai? Quem é você? Como você entrou aqui? O cara lá em cima deixou a gente entrar. Depois de pagar uma bela quantia de duzentos... Eu disse que consegui uma pílula aqui. Aquele velho está pegando dinheiro das pessoas de novo. Eu sou o químico. Sou o único que entende da química nessa cidade. Se você precisa de uma pílula de força, veio ao lugar certo. E quanto vai custar? Nada. Elas são fáceis de produzir, então. Eu tenho um monte delas. Aqui. Pegue uma. Oh, valeu, cara. Uau, muito obrigado. Você é a única pessoa generosa nessa vila. É! De nada. Pelas suas roupas, eu suponho que você seja um herói e uma bruxa. Exato. Eu já estou enfurnado aqui há tanto tempo. Posso ir com vocês? Claro. Seu grupo está cheio. Volte mais tarde. Oh, fuck. Não seja por isso. Fiz o curtirista. Foi um grande prazer ter você conosco. Embora não possamos mais viajar juntos. Tudo bem. Estarei esperando por você na aldeia da força. Fique à vontade para voltar quando quiser. Meu Deus, agora está triste. Ah, ele serviu tanto para nós. Mas tudo bem. E aí, cara? Seja bem-vindo ao time. É! Vindo a gangue. Oh, ele está no nível 1. Talvez eu tenha que comprar algumas coisas para ele. Tome tudo direitinho para ficar fortinho. E eu também comprei um extintor ali. Está aqui, meu camarada. Oh, a pílula lendária. Vou tomá-la. Ah! Meu corpo! Não! Meu Deus! Caramba, cara! É tão fácil você fazer essa pílula. Porque eu quero. Sinto a força correndo pelo meu corpo. Então, você pode nos levar para cima agora. Vai ser moleza. Meu Deus! É isso que eles tomam no Jojo. Mano, eu quero um troço desses. Segure firme. É sério. Sempre que eu vejo Jojo, eu fico... Cara, como eu queria ser gostoso que nem... Quer dizer... Vou esperar na sala da frente enquanto você... É, tá. Tem um acondicionado aqui. Como que isso funciona? Ele traz a cabeça para baixo. Você alcança? Eu não sei! A gravidade não parece fazer sentido nesse lugar. Porque o tubo não... O tubo não funciona. O tubo está para baixo, mas o corpo está para cima. Eu posso escalar nisso daqui? Eu posso! Eu sou um gênio! Tá, o que eu faço com isso? Oh, what? Posso... Uh, um botão vermelho. Animação! Ah, o que eu faço com isso agora? Eu não posso virar... Eu posso abrir? Hã? Hã? Meu Deus, esse jogo é muito intuitivo. Tá legal. E isso daqui? Uma pasta interna do aspirador de pó. Uou! Ah, só uma poeira. Não é assim que costuma abrir um troço de aspirador. Eu não sei vocês, mas... Os meus não abrem com uma luz assim super maneiro. Ah, eu posso pegar de volta. Que legal. Tá. Eu fui trollado, eu acho. Hã? Eu não consigo subir até lá. Pode nos ajudar a subir? Não posso! Muita luz! Não quero nem chegar perto. Ok, ok. Eu acho que realmente se parece com o Jojo, porque... Ele é um vampiro... É um morcego, tecnicamente, mas... Hã? O que esse pano está cobrindo? Painéis solares? Morcegos usam painéis solares? Ó, agora a energia deve estar funcionando de novo. Eu não sei para o que, mas... Ei! Tá legal. Hã? E o que eu posso fazer aqui? Tá trancada. Mas eu posso acessar sem os números? Estou de cabeça pra baixo. Hã... Droga, não tem zero pra fazer o que eu queria, mas tudo bem. Hã? A sexta é errada. É, eu imaginei que ela estaria... Bom... Eu não sei o que eu posso fazer aqui, então. Tem outro andar, na verdade, pra explorar, não tem? Quero ir pra onde? Um andar do meio, meu chapa. Pouso suave. É porque você é muito forte. Hã... Oh, fuck! Não! O que você está fazendo? Eu não sabia que... Essa alvoca liga a fonte. Agora o chão vai ficar inundado. Por que vocês tiram a fonte de cabeça pra baixo? Não é lá no teto? Quer dizer, não é no teto que ficam as fontes? É a realidade dele. Não vamos julgar. Agora o chão está encharcado. Não mexa na alavanca de novo. Ok, ok, ó. O que eu faço com essa água? Com certeza tem alguma coisa pra fazer. Talvez a... A poeira? A poeira? Eu joguei muitos jogos de escape pra pensar que isso daqui funcionaria, né? Funcionou! Eu achei que eu só ia perder a poeira e ia ficar por isso mesmo. Eu achava que ia ser um item inútil. E agora eu devo jogar... Opa! Eu devo jogar essa chave aqui. Eu vou tentar usar a chave na porta. Hum... Beleza! Abril! Tecnicamente somos em janeiro, mas... Piada jeitinho. Pinturas. Um vaso. Hum... E uma gaveta. Meu Deus, eu sou muito elástico. Ah... Oh, fã! O que? Uma lanterna dourada. Você quebrou a minha lanterna! Direção limitada! Oh! Foi mal! Ah... Ela caiu quando eu abri... Quem bota uma lanterna numa gaveta de cabeça pra baixo? Se você não consertar, ela não pode mais... O que? Nós fomos expulsos. Você tá brincando? Nós vamos conseguir consertar essa lanterna. Ah... Falando em conserto, talvez a Shermie possa ajudar. Ela sabe onde conserta lanternas. Ela conserta de tudo. Então... Vamos falar com ela, ora, bolas. Duh... Tá legal. De volta, Shermie. E voltamos dos comerciais. Você tem coragem de voltar aqui? É, foi um saco consertar aquela lanterna, mas aí está. Na verdade não foi um saco, só tinha que pagar dois mil. Sinto muito que ela tenha quebrado. Peça desculpas. É... Está novinha folha? Dessa vez eu te perdoo. Mas fique esperto na próxima. Valeu. Realmente preciso do artefato. Ah, tá. E o que eu faço com essa lanterna, afinal de contas? Andar de cima. Eu ainda não descobri o que fazer lá naquela sala, não é? Calma. Na verdade, nessa daqui foi onde eu peguei a lanterna. Não tinha nada aqui. É, eu não sei onde está o número. Pera, talvez... Ah, calma lá. Eu acho que sei o que fazer. Eu acho que sei o que fazer. Eu não sei o número, mas talvez esse cara daí saiba. Eu só preciso fazer com que ele passe para o sol e... Isso não parece uma missão muito difícil para alguém que tem um pano? Porque... Bom, se eu... Não vai funcionar. Pera, vai. O buraco está muito alto. Ok. Vai funcionar. Caramba, eu sou um gênio. Selby, tenha inveja de mim agora. Ah... Ei, você... Pode abrir a porta para mim. Sem problemas. Vai ser moleza. É... Pronto. Valeu. Ah, está muito escuro aqui. Precisamos de alguma coisa para iluminar. Hum, se ao menos eu tivesse uma lanterna. Uh, essa é... Uma sala de música? Ah, não. A guitarra só está me passando uma vibe diferente. Sim, essa é a sala de música da rainha. Quando estávamos todos aqui, nós reunimos para tocar... Ah, bons tempos. Eu sou surpresa que os morcegos tenham tanto em desinteresse assim. É, pois é. Eles são bem ecléticos, eu diria. Bateria Tama. Oh, um gongo? Meu Deus, eu tive uma ideia. Mas antes, guitarra Gilson. Eu tive uma ideia de o que fazer com isso. Um barulho alto. É. É. Já sei como. Vamos acordar a nossa rainha dos morcegos, pessoal. Nós vamos ler um livro para ela com os nossos livros. Caramba, eu estou difícil de falar hoje. Não, na verdade... Vamos usar o gongo nela. Toma essa! Meu Deus, salvou. Vai ter luta, não vai? Ha! 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 Ela com certeza vai acordar com isso, com minha risada maligna. Isso vai dar muito ruim. Uh-oh. Pera, não funcionou. Oh. O que foi isso? Deu certo? Ei! Quem é você? Como você ousa me acordar? Ah! Eu imaginei, né? Você é corajoso mesmo, não é? Servos! Vamos eliminar esses intrusos! Sim, minha senhora. Ué! O quê? Você... Só tem um, não é? Desculpe, mas eu não posso recusar uma ordem dela. Ah, cara. Fala sério. É... Depois de tudo que nós passamos... Eu deixei ele bombado pra isso. Ah, tá legal. Eu quero ver muito o que essa habilidade faz. Ah... Só por curiosidade. E eu jogo 10 moedas de ouro fora. Ah. Tá bom, não dá muito dano. Eu não sei por que eu faria isso de novo. Uh! Talvez eu dê dano dependendo de quanto de gold que eu tenha. Eu não tenho muito gold porque eu gastei 2 mil na porcaria da lanterna. Mas tá. Vamos acabar com esse morcego primeiro e deixar a morcega ali em paz. E... Bom... Dá uma surra, né? Ué! Meu Deus! Eu nunca tinha reparado! Ela é linda! Caramba! Que fofa, cara! Olha pro cabelinho dela! Ah... Eu... Eu... Eu deveria atacar... Cara... Eu não quero mais lutar contra ela! Ela é muito fofa! Tá legal. Não, vamos jogar sério aqui. Golpe, tornado... Talvez acertaria todos eles, mas... Eu quero tirar logo o morcego de campo. O quanto antes. Ele não deve ter tanto HP comparado à vampira. E eu definitivamente não quero cortar essa batalha. Porque... Da última vez eu acelerei a batalha com uma música que é legal. E eu perdi a monetização por causa dela. Então... Não vamos arriscar botar uma música aqui e ser estúpidos. Então... É... Eu não sou tão rico assim quanto o químico pra ficar abusando disso. Mas tudo bem. Vamos experimentar esse veneno aqui. Ó... Eu tinha que ter uma indicação. Talvez eu tenha ou seja cego, mas... Eu achava que as... Que algumas skills seriam em área, sabe? Talvez tenha alguma indicação e eu não tô vendo, mas... Oh! Caramba, ela machuca um pouco. Não muito, mas... É. E eles se curam! Quando batem... Acho que faz sentido, né? Vampirismo mágico e tal... Não falando de League of Legends, mas... Eles são vampiros. Faz sentido. Eles chugam o sangue. Bomberman! Essa daqui eu já tinha visto, porque eu enfrentei uma... É... Eu enfrentei alguns inimigos no caminho pra consertar a lanterna. Então... Foi bem moleza. Aliás, pra... Pra voltar pra cá. Então... É... Esse daqui é um Dunyara, que eu sei que eu consigo dar. Eu não faço ideia, tá legal? De quanto de HP que eles têm. Esse jogo faz um péssimo serviço pra entregar essa indicação pra mim. Então eu não sei se eu vou ficar aqui por 20 minutos conversando com vocês, por 5 minutos ou por 2 horas. Então, como eu não pretendo de jeito nenhum cortar esse vídeo ou acelerar essa batalha pra me ferrar depois... Eu vou só lutar e ficar comentando no melhor jeito que eu consigo. É uma pena que não tenhamos indicado de HP também, porque... Torna as coisas um pouco mais interessantes saber quanto que tá de HP na batalha e tal. Eu, pelo menos, prefiro, porque senão parece que... Nós estamos fazendo nada de útil aqui, ou... Não estamos indo pra lugar nenhum. Mas mesmo assim... Ela não consegue nos machucar tanto e nem curar muito, aparentemente, quando a gente tá com... É, eles se curam... Meu Deus, foi muita sorte esse jogo de HP. Eles não parecem se curar muito quando estão com... Quando eles não dão dano. Então o vampirismo é de acordo com o dano que eles dão e não... Independente disso. Tá, nesse caso, então... Mais um Bomber me na cara dele. Por favor, morre logo, meu camarada. Seria muito bom pra mim. Eu quero spamar umas habilidades, mas... Eu preciso usar o turno da chuchu pra isso, não é? Ai, meu Deus. Tá. Pelo menos ainda temos um pouco de defesa aqui. Esse cara não quer desistir nunca. E ele se curar também atrapalha um pouco. Acaba que... Depois de tanto curar, ele... Acaba se tornando um turno inteiro que a gente perde por causa dele. Tá, vamos lá. Taca mais bomba nesse Kiara. É o melhor que a gente pode fazer. O químico tem muito MP, cara. Não vou mentir pra vocês. Ele consegue dar um dano absurdo e... Não perde MP. Eu acho que até agora... Eu acho que eu não vou precisar aumentar o MP dele com poção em nenhum momento. Oh, meu Deus do céu. Isso foi muito dano. Ele já era. Ele já era. Nice! Agora só focar na princesa fofa, vampira. Ah, quer dizer, morcega. Também funcionou como vampira, mas... É... Meu Deus, ela só puxou um de vida nossa. Conceição do químico. O químico não parece ser muito defesa ou... Talvez ele tenha uma queda para morcegas, mas eu já vou te avisando. Essa daí é minha. Quer dizer... Não, é... Chuchu, você não ouviu nada, tá bom? Eu só quis dizer que... Eu vou cuidar dela o mais rápido possível. Ah... Tá. O que esse triplicar faz? Pera. É o que eu tô pensando. Eu devia ter lido, mas... Pera. Hum... Na verdade, não. Eu acho que se ele vai afetar a gente, então... É melhor eu afetar ela logo, botar um veneno. Eu imagino que o triplicar seja só para... Fazer o item que nós vamos consumir. Consumir para todo mundo. Porque eu tento clicar com ele, então não dá em nada. Eu tenho que ler ele direito depois. Oh, f... É... Tá, ela agora tá doendo porque ele está sem defesa. Ah... Eu vou dar um corte rápido. Pelo menos é o que eu consigo com essa mana. E agora eu... Vou só curar ele ali. É, é uma boa. Tá legal. Chuchu, use o pele de aço de novo. A gente precisa impedir com que ela se cure. É muito mais para impedir com que ela se cure do que... Impedir que a gente tome muito dano. Porque, sinceramente, esse dano aí seria irrelevante com a cura que a gente tem da chuchu. Mas assim, ela não consegue se curar muito. Então ela vai curar muito pouco com esse suga sangue e com os ataques dela. E agora, o especial de merda de novo. Toma essa, garota. Não leva isso para o pessoal, ok? Eu ainda te acho uma fofa. Mas... Ei, você pediu por isso. Então, toma ali. Um... Qual o nome desse troço? É um desentupidor, é verdade. É, é exatamente isso que faz. Arraste os itens para o centro da tela para usar. Tá, então... Eu acho que é melhor. Eu não tenho nenhum item aqui muito interessante, né? Ahn... Eu vou usar o Elixir de novo. Depois eu faço isso dos itens. É... Pera, não foi nele! Ah, não! Ele ainda tinha um turno e não contou! Que droga! Tá, nesse caso, então... Olhar perverso. Vamos dar mais dano quanto antes. Tá legal! É o seguinte... Eu não sei qual é o ponto desse jogo de te fazer passar por batalhas insanamente demoradas se o foco dele não é esse. Eu não sei se ele pensa que ele é um macaco bonito que gosta de ficar sendo olhado, mas nós temos que correr com esse vídeo, porque a batalha ficou extremamente chata de se ver depois de 10 minutos repetindo as mesmas habilidades atrás das outras. Então, eu vou só cortar essa parte e fingir que nós chegamos no final da batalha num passe de mágica, ok? Por favor, que isso dê dano o suficiente, cara. Eu não aguento mais essas lutas. Cara, ela dá tanto dano, mas ao mesmo tempo não parece que... Foi! Finalmente! Cara, eu... Eu nem sei mais qual o ponto desse jogo. Meu Deus, ela é muito fofa! Vocês... São fortes. Meu coração nem tanto. Eu fui derrotada. Na verdade, fui eu que pedi a ajuda deles para te acordar. Você estava dormindo por tanto tempo que os outros morcegos se desertaram. Ah, por que não disse logo? Não deu tempo, sabe? Eu prometi a eles que se conseguisse acordar você, eu lhes daria um artefato. O quê? Você prometeu dar a eles o artefato? Sim, porque acordar você era mais importante. Tudo bem, eu não ligo mais para aquela coisa mesmo. Ok. É uma guitarra do Guitar Hero, agora que eu vi. Isso... Isso é um artefato. É ele mesmo. Obrigado. Que treco mais inútil. Não fale assim da guitarra. A propósito. Sim... Você quer ficar aqui e se tornar o meu príncipe? Yes! Eu sabia que ela ia falar algo assim. Hã? Ah... Eu acho que é uma boa eu salvar. Ok, me convença. Basta um beijinho. Eu sabia. Eu sabia. No seu pescoço. E é isso. O que me diz? Olha... A minha namorada atual não ia ficar feliz com isso. Mas, hein? Eu só vejo o jogo, então... Meu Deus. Relaxe... Vai ficar tudo bem. Cara, a Xuxu definitivamente não ia gostar disso. Que delícia de sangue. É um moito. Isso é tão bom. Eu me sinto meio cringe narrando isso. Muito bom. É... Ela não gostou. E eu já tô até vendo o que vai vir aí, mas... Valeu a pena. É... Eu esperava por isso. Um beijinho no pescoço? Você acha que eu... Logo eu... Iria trair a minha Xuxu... Por causa de uma fofa vampira como você? Jamais! Eu preciso ir. Ela queria que você fosse o príncipe dela. É... Eu sei. Por que você recusou? Por que senão eu iria explodir em pedaços. Acertou? Droga. É? Eu acho que acabou por aqui, então. Eu consegui... A guitarra, mas... Eu acho... Oh, pera. Eu acho que sei onde usar ela. Ah... Eu sei onde usar ela. Eu tenho essa célula de crescimento que até eu... Agora eu não sei o que fazer com ela, na verdade, mas... Hum... Isso é estranho. Eu vou tentar usar essa guitarra onde eu acho que é. Vocês devem se lembrar que tem um carinha meio... Meio fantasma querendo ouvir uma música do coração, não é? Ou da... Da alma, eu não sei. Bom. Vamos até lá, então. Eu deveria só me curar antes, só pra... Por precaução, vai que, né? É... Eu não quero correr riscos nenhum aqui. Com certeza vai ter mais uma luta. Eu não... Esse jogo... Ele força tantas lutas... Meio desnecessárias que... Eu já tô de saco cheio. Eu não vou mentir pra vocês. Essa rota tá sendo a mais chata pra mim. Eu não queria tá lutando. Eu queria tá vendo diálogos engraçados aqui. Mas aí... Essa é a última rota. E eu sinto que estamos no final dela, então... Vamos só nos esforçar um pouquinho mais. E aí, cara? Você tá pronto pra ouvir... Uma música da alma? Então tá! Eu vou te mostrar... O que é a música de verdade. Hora do show! E eu nem tenho cordas nessa guitarra. Ahm... Música tocada por pessoas vivas parece não ter sentimentos. O quê? Tenta tocar aqui então, cara! Você nem vai conseguir encostar na guitarra, porque vai atravessar... Eu disse que eu quero ouvir uma música da alma. Ahm... Eu acho que não tinha... Quer dizer, eu acho que ainda não entendo o que música da alma quer dizer. Eu realmente não faço a menor ideia. O que diabos hoje vem fazendo nesse caso, então? Você quer que eu morra pra tocar pra você? Pera! Tá legal! Meio que eu tive uma ideia. Talvez não a mais inteligente de todas, mas... Se eu entupir o meu protagonista de veneno... Isso tava lá na máquina de compras, então... Deve ser útil pra alguma coisa. Eu... Morro! E eu não tomo game over. Talvez agora eu possa tocar... Digo, eu não tô mais vivo. Né? Oh! Ahá! Quer dizer... Tem que ser isso, né? Oh! 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 As notas musicais estão meio tortas. Eu acho que isso não devia ser um bom sinal, não é? Eu toco acordes que acho que eu nunca ouvi antes. Ah! Eu acho que ele gostou. Isso! Esse som incrível! Eu... Isto... É música vindo da alma! É! Quer dizer... Yeah! Obrigado! É nóis, mano! Agora posso descansar em paz. Quando quiser. Seis que minha vida está finalmente completa. Obrigado! Não tem por onde. What? Ei! Você finalmente está pronto para voltar conosco para o paraíso? Sim! Pode me levar. Hum! Você já devia ter ido faz tempo. Não importa. Ele está morto mesmo. Seu corpo já apodreceu. É impossível ressuscitá-lo. Oh! Que pena. Espere. E este é outro fantasma aí. Quem? Eu? Sim! Você! Venha conosco! Não! Eu não quero morrer! Você já está morto, seu estúpido. Pare de chorar me engarra. Podemos usar violência, se necessário. Que? É sério? Eu não estava pronto para isso. Espera, posso me ressuscitar com a pílula? Seria muito estúpido. Eu sou muito inteligente. Meu Deus. Eu disse que eu já chamei o Cellbit aqui uma vez nesse episódio, mas eu duvido que o Cellbit pense... Não, é brincadeira. Mas, cara, isso foi muito bom agora. Eu por um segundo achei que ia ter que enfrentar eles assim, mas não. Tá legal. Estamos em três agora. E meu maior dano depois do olhar perverso da O Chuchu está de volta. Vamos lá. Eu conto com ele. Eles também dão dano. Eu não vou mentir. E são dois ainda por cima. Eu deveria usar o Bomber Meio. Eu quero focar em um deles. Eu sinto que é uma boa estratégia até agora. Tem sido focar em um deles só. E olhar perverso nesse cara. Vamos mostrar para eles do que nós somos feitos. O Chuchu. É, bota medo. Eu não sei porquê, mas essa habilidade parece que dá tanto dano. Tipo, quase 600 de dano. Mas ainda assim, não faz cócegas nos nossos inimigos atuais. Eu imagino se eu enfrentasse isso antes do nível 5, cara. Isso seria um sufoco. Bom. Estamos indo bem, eu acho. Pelo menos, eu tenho mantido um bom... Eu tenho mantido uma consistência nas minhas batalhas até agora. Não é como se o jogo fosse difícil. Se esse jogo fosse não só difícil... Quer dizer, não fosse só de batalhas. Mas também fossem batalhas difíceis. Meu amigo, eu digo para vocês. O criador dele ficou maluco. Mas pelo menos as batalhas são fáceis. Só são extremamente demoradas. E eu não sei se eu quero fazer vocês passarem... Oh, matamos. Ninguém. Não, vai ser rápido, pelo menos. É, eu não iria querer fazer vocês passarem por mais 40 minutos de eu falando enquanto eu luto. Porque isso acaba se tornando meio repetitivo, sabe? Então, eu não quero tornar o vídeo chato. Independente do que esteja acontecendo nele. E se for importante ou não. Foco para mim é sempre entreter vocês. E... Wait, what? What? Você tá zoando com a minha cara! Minha cara é o seguinte. É bom tu ser desentupido aí na tua cara. É, toma essa! E agora eu tenho que o mais rápido possível derrotar esse branquelo. Eu estava... Deixa eu falar para vocês. Essa não é a primeira vez que eu tô lutando aqui agora. Já lutei isso daqui duas vezes. Essa daqui é a segunda, na verdade. E eu percebi que para eu poder derrotar os dois... Eu preciso o mais rápido possível derrotar os dois ao mesmo tempo. Para isso, eu preciso de qualquer jeito distribuir meu dano. Então, essa batalha tá mais demorada do que eu pensava. Por quê? Eu tenho que fazer um turno uma vez. E um turno outra vez com o outro do inimigo. Então, tá bem distribuído isso daqui. Esse golpe deve finalizar ele se tudo der certo. Se os meus cálculos estiverem corretos. E foi! Eu não sei por que eu tô tão surpreso, mas eu tô mais decepcionado do que qualquer outra coisa, porque... Poção de ressurreição, yay! Uau! Uhul! Eu tô muito feliz! Eu não aguento mais esse jogo. Eles derrubaram isso aqui. Poção de ressurreição? Mas parece poderosas. Parece que dá para reviver qualquer pessoa com isso. É... Acho que vocês derrotaram o rei e o Bai Wachang. Ah, isso quer dizer que você não vai poder reencarnar mais? Uh-oh. Eu acho que está tudo bem. Logo virão novos reis e o Bai Wachang. Para cuidar disso, claro. Só preciso esperar. Ok. Podemos se reviver com essas poções, eu acho. E você poderá ter uma nova vida. Eu quase fiz a voz do fantasma. Não, obrigada. Meu corpo já se decompôs faz tempo. Você não teria como usar a poção nele para me reviver. Oh... Foi mal. Não tem problema, eu. Vou ficar aqui e esperar. Tá bom. Então, se me der licença... Esse cara é muito esquisito. Tá. Então nós temos uma poção de ressurreição. Eu acho que sem eu usar ela. Para falar a verdade... Está bem óbvio onde vamos usá-la. Mas enfim... Eu vou ficar por aqui. Eu imagino que eu vou usar esse daqui... Bem eficientemente no próximo episódio. Um lugar que nós... Estávamos meio empacados, talvez. Eu não sei, mas vamos descobrir lá. E é... Estamos nos aproximando do fim do jogo, pessoal. Estou muito ansioso para acabar logo isso. Porque... Esse final... Essa rota está sendo um saco. Agora sim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado aos membros Phantom Safe do canal, como sempre. Ao Pedro Pedra, Dark, Keanu Henda, Red Thunder, Mark, Kasumi Oshizawa, Kebu Cozinheiro Top, Bruno Corrêa, André Pinheiro, Tira o Olho da Kyoko, Al Raito, Al Electric Power e Al Henrique Bento. Muito obrigado por vocês apoiarem o canal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo até aqui. Se você quiser... Eu sei lá, se inscrever. Por que eu estou falando isso? Eu não sou de falar essas coisas. Afinal, quem chegou a esse ponto do vídeo, com certeza já é inscrito. Enfim, por que eu estou me debatendo quanto a isso? Muito obrigado por assistirem e eu vejo vocês no próximo episódio de Otaku's Adventure. Espero que o último. Até mais.